Fala galera, aqui é o Almago, vamos começar as semifinais do Gol Terminator E hoje a gente vem de Out of Control vs os famigerados da Seven, mano Os caras foram muito bem, lembrando que na rodada suíça, né As semifinais todas são aqui, ó United vs Hades, Out of Control vs Seven E olha como é que era a classificação da Suíça United, Out of Control, Seven e Hades em quinto Quem caiu fora foi a Fear, mas os mano, os quatro semifinalistas estão no top 5 da fase suíça E isso definitivamente não é coincidência, né Os caras estão muito bem preparados desde todo o campeonato E vamos ver como é que vai ser a semifinal que acabou de começar O time da Out of Control é composto por Axie de Shellor, Susset de Sajda e Stryker de Osamodas E do outro lado, na Seven, a gente tem o Dark Panterotes de Isran, o Nerf Senf de Feka e o famigerado Warriors de Krah Então é Isran, Krah e Feka, eu não sei não se esse é um time um pouco descarte ou não Eu não sei se tá pra dizer que tem descarte no Retro, né Só que o que eu sei é que o time do Out of Control é muito chato, né, velho Osas e Sajda, os bonecos não param de invocar, as invoques do Sajda não param de invocar O Shellor é o Shellor, né, velho Na hora que a situação ficar complicada, ele tem o retorno embaixo da manga Pra salvar a sua equipe Então, é um jogão E vamos ver como é que vai ser E quem tá assistindo pelo YouTube, não esquece, hein Deixa o like, se inscreve no canal e deixa também um comentário Salve, Retozola, eu ainda não consegui ver, mano, me perdoa Assim que eu conseguir, eu te dou um salve, mano Hoje eu te devo conseguir, cara Salve, Warteco Hora, hora Live essa hora Sim, as lives de KTA e do Goal Terminator vão começar agora sempre uma hora mais cedo Pois a França está em horário de verão até outubro, se eu não me engano Então, você que começa, que gosta de assistir ao vivo lá na Twitch Sabe que vai começar uma hora mais cedo nos dias de competição Por conta do horário de verão, beleza Bora que bora E domingo, domingo agora, né, a gente vai ter a grande final do Goal, tá Não ganhou o prêmio ontem É, DNA, hein, Warteco Hoje não Bom, vez do Feca, vamos ver o que ela vai fazer Já vai bufando ali o Shaffer Já botou o Shaffer Crítico, o primeiro do jogo, né Primeiro Shaffer Crítico acaba de adentrar a arena do Goal, tá? Colocar Beleza Esse é o mapa C do Goal Terminator Vem Zap Vila agora ou não dá? Dá, mano Live de tarde é bom demais, Ayrton? Tamo junto, meu querido Galera, o Artax tá mandando uns negócios aqui pra gente sortear Eu vou sortear hoje, teremos sorteios aí no decorrer da live, hein, mano Calma aí que eu já mostro pra vocês o que que é Antes de validar a troca eu vou mostrar Ontem eu fui correndo e entreguei e sorteio aí Ó, vou mostrar aqui rapidão Quando o Artax validar eu coloco na tela pra mostrar E pra quem tá vendo pelo YouTube, né, mano? Vem assistir ao vivo pra participar de sorteios como esses e muito mais Se você é assinante da Amazon Prime Video Sabe é que você pode escorregar o sub na live Dessa forma você vai me ajudar E vai participar automaticamente de diversos sorteios Mesmo quando você não tiver na live Olha aí, o Artax mandou o conjunto do esbanjador Um dragai e uma orelha e escudo do primata, velho Do Moon, mano Muito obrigado, meu querido Arteco Tamo junto e é nóis, mano Daqui a pouco eu abro o sorteio pra galera aqui Bora pro game O game tá pegado, né, mano? O primeiro turno ele é muito de estudo, né? Os caras tem que se buffar, invocar a Shaffer pra ver se vai critar Pra ganhar os PAs Alguns já colocaram Doppel O Sajda já vai fazendo ali a Super Poderosa E é isso, vez do Kra E, mano, um Kra no mapa como esse, que é grande, né? Ele tem uma... Um bom ponto Até porque ele consegue ficar matendo em área Matando as invocações aí Mano, não é um jogo que vai ser fácil pra o Shaffer Control, não, viu? Definitivamente não vai ser fácil Até porque o Isran pode aparecer surpreendendo a qualquer momento, não é mesmo? Tiro completo são cinco personagens? Cara, um tiro completo ele vai de quatro até oito personagens, mano Esse esbanjador me lembra um ótimo tempóris, né, velho? É, o tempóris dele foi curioso O Xelorzão deu contra, falhou, deu contra de novo Perícia de varinha e dá-lhe Bom, o Doppelzão foi tirando, né? Foi dando desmotivação na galera pra diminuir as esquivas de PA deles Deixa eu ver como é que tá aqui a resistência da turma, velho Ó, o Feka tem muita resistência Tá com bastante esquiva de PA e de PM O Isran, mesma coisa, né? A resistência dele tá legal E o Krah, mesma coisa Os caras tem bastante resistência 13 AP, 5 PMs no Krah, é muito PA, né? O Feka tá jogando 12,6 nesse momento Aí do outro lado o Xelor já nessa altura tá com 15,7 Porque ele se bufou dois PA, eu acho 14,11 no Sajda E 14,8 no Osamodas Lembrando que o Xelor bufou PA na turma ali Então os dois ali são 12,6 Ali eles estão 14 E eu acho que o Oza deu PA no Xelor Olha, ele já tá de devoção Não, ele não tá de PA não, velho Ele não tá de PA do Oza, não Mas ele tá de PM, né? Movimento felino que dava PM Grito do Orso dando o dano Felino de Bolobo dando porcentagem de dano, né, velho? Nossa, é muita coisa, cara E o Arachne, velho? A Arachne Crítica já vai pra brincadeira Removeu o Krah dos Malandragem ali E aí a sorte, né? Mais uma vez A equipe do Out of Control vai contando com ela Porque a Arachne Crítica ali Já pega e remove o Krah do time adversário E aí NA Buff, né, velho? NA Buff Olha o meu time, se tá bom Panda Feka Krah Que lógico Tá excelente, ô... O Kagutsuki Tá excelente esses Knicks aí, hein, mano? É o Freyja É o Ary, mano O que que é o... Depois do El Salve, Falconado Saudades desse Ponteiro Explosivo, né, mano? É da hora quando o Shalane tirava os PA dele E aí dava o Dali, né, mano? O Feyka vai dando ataque natural Não matou a Arachne lá, né? Bateu pouco até Só que o Shaffer dele, ó Deu 2 PA em todo mundo, mano Deu 2 PA em todo mundo Vendo no Krah, né? Deu na área ali, né? Só que... O pessoal da Out of Control Não tá pra brincadeira O Oza já deu chicote, mano Deu crítico Matou o Shaffer em apenas uma chicotada E colocou o Krackler, mano Olha o Krackler Old Krackler, né, velho? Olha o movimento felino, velho 5 PM, mano Bagulho é muito top em área 5 PM pro Doppler, pro Krackler O Klackler já vai pra cima Deu o Dali E ficou por isso Perdeu o PA e tomou dano De bobeira, né? O Oza também vacilou Ali onde invocou o Krackler Se bobear, hein? Mas olha o Doppler É Corvo, Corvo, Corvo E as invocações vão fazendo seu papel Esse... Ixi Maria O Shaffer lanceiro do Oza Deu crítico, mano Ele deu crítico E bufou geral Com 3 pontos de ação É muita coisa, hein, mano? Aí o Shellon nessa hora Tá como? Dando risada à toa, velho 18 AP e 7 PM pra ele Olha a quantidade de buff Que tem nesse Shellon, mano O Krackler finalizou A Aracne, né Com um pouco de... De esforço ali Ele ainda tem 4 pontos de ação E vamos ver o que ele vai fazer Naquela época eu jogava Com o Shellon level low Ficava no canto do mapa Tocando esse ponteiro Era divertido, né, mano? É, saudades, velho O Shellon já deu teletransporte, hein, mano? Ele vai bater no Kra, hein? Ih, tá tirando o PA Tirou o PA de todo mundo Saudoso, Shellinha Eu não sei por que os caras Não metem o Shellon de terra, mano Pra gente ver um dano, né? Pô, o Shellon de terra bate tanto, mano Ninguém usa no Gol, tá? Mas tirar o PA também é muito bom, né? 11 PA pro Kra 9 pro Zran E 11 pro Feka O próximo a jogar é justamente o Zran Quer que eu apague o time Porque eu coloquei L? Não, mano Tá maluco? Tá legal Eu gostei Pegado pelo carinho, inclusive É o Kagutsuki, mano O time tá bala, mano Só vai Bom, lá vai o Sajda 15 pontos de ação e 10 de movimento Passou 7, mano Faz o que quiser, né? Faz o que quiser Começou invocando uma Inflável Já tem uma arvrinha ali, né, mano? Essa árvore engraçada, né, mano? Essa árvore antiga Eu gostava dessa Dessa arte da árvore diferente E aí toma Sarsa agressiva 500 de dano no Kra E aí começa, hein? E aí começa Veneno paralisante Já deu aquela em Venenolas 1 PA usado Pra você perder 2 PV E toma, fi E aí a Inflável Vem de cura melindrosa Fala dela, né? Os trapaceiros Vão fazendo O seu papel Por ali Vai bufando vida No Doppel E ok O próximo a jogar É o Feca E ele tem que proteger De alguma forma Aquele Kra, velho Talvez ele vá usar Imunidade Eu não sei não Mas eu acho que é uma boa hora Pra dar a imunidade Do Kra ali Porque olha Vamos ver Ele usou Proteção melhorada Perícia de varinha E toma no Sajda, filha Ah, mano Quem não bate Não ganha, né, velho? Tá certo também Buscar o dano Vai batendo ali no Sucete Que tem muita resistência, né? Olha a resistência Desse Sajda, velho Tá doido O Shellor também O time inteiro Da Out of Control Olha o Oza, mano 47, 50 45 35, 42 Tá, mano Tá maluco Tá maluco O Oza tá muito baludo, mano Chicotada Matou o Shaffer Ai Tomou na Trap do Sran Vai curando o Sajda Cura animal, né? O alcance desse feitiço É muito AP Muito alto E já deu boas curas No Sajda ali O Oza Modas Salve, Betis Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo, mano O Presby que ativou A armadilha letal E já subiu, hein? Já subiu o Presby Deixa eu diminuir um pouquinho O som do Retro aqui Senão vocês vão ficar malucos Pronto Caraca Nostalgia total Esse gol tá aí, hein? Milagre Live antes das 18 É, mano É o Gol Terminator, né? A gente tá acompanhando o campeonato E começou, né, velho? É... A França tá em horário de verão Por isso a live tá começando mais cedo Nos dias de competição E isso vai valer também pro KTA Então fiquem ligados, tá? Que Presby, né, velho? Prenial, o Presby já subiu, velho Mas quem joga agora é o Kra Vamos ver o que ele vai fazer Ele matou a Inflável Ele tá morrendo já, fi É 1700 de vida e ele tá envenenado No final do turno dele Ele vai tomar mais um veneno do Sajd Daí, cara Ó, vai danassegante E garante a retirada dos pontos de movimento Do Sajd ali Tirou 3 Tomou o veneno Mas ele sabia que ia apanhar Então ele se curou na absorvente No final das contas Ele ganhou 6 de vida No turno dele aí, né? Bom Quem joga agora é o Scheller E, mano Vai, meu Scheller Dá um daninho nesse Kra aí Pra nós ver, velho Apesar que Olha onde o Scheller ficou também Que gênio, né, velho Que genial Eu não sei se o Zran botou ele ali Acho que foi o Zran É possível, né, velho Ficou 100% travado pelo Dublê E ele já gastou teletransporte, mano Esse Scheller nunca mais sai dali Enquanto o Zran ficar atrás do Dublê O Scheller nunca mais sai dali, velho Nunca mais na Terra O Scheller sai dali A não ser que ele use retorno Mas aí vai gastar, tipo O melhor feitiço defensivo No momento, né Que não vale muito a pena Saudades de Oza, de verdade A única mudança que o Oza precisava nessa época aí Era controlar as invocações Porque o Tofu era Teste de paciência Todas elas, né, mano Não dá pra comparar, velho Me desculpa quem gosta do Retro Eu gosto também Mas é incomparável É outro jogo, mano É literalmente outro jogo Não tem como comparar o Dofus 2x Com o Retro, velho CP nível 6 é 6 turnos Mano, 6 turnos do jogo Acabou, velho Ó, arco da Elisaelle O Zran tá usando É uma arma nova Não tinha na nossa época, né E ele vai ficando invisível também Ganhou 2 pontos de movimento Bom, mas agora o Scheller vai ser solto Aparentemente Eu acho que o Zran não colocou trap ali A não ser que alguém invoque Uma cenoura, por exemplo Seria interessante, hein Sarge da Botou a árvore da vida Foi se curando ali No sacrifício de boneco Cabelo de boneca E toma ele da Meges Ai Tentou esquivar Não conseguiu Perdeu 6 AP o Sarge, hein Que massa Tem dois novos calabouços, mano O Retro também tem agora O Dofus Marfim E o Dofus Ébano, mano Pra você que não sabia A Ankama lançou O Dofus Marfim O Dofus Ébano Calabouço de Elisaelle E calabouço de Kutã E aí tem vários itens Desses monstros E os Dofus, né Dropáveis, né O Ébano e o Marfim São dropáveis no Retro, né Assim como todos os outros Com exceção do Oca Bom O Feca já usou Contra-ataque mágico, né Reflete o Feitiço de Level 6 No máximo Mas não reflete arma, né Então se os caras Quiser bater a linha armadas Vai dar certo Ele deu no Kral Contra-ataque mágico, né Porque o Kral tá em vias De chapéu Ele usou nele mesmo, mano O Feca é valente, hein Caralho, ele usou em quem Esse contra-ataque mágico, velho Deixa eu ver o Kral Mano, eu não sei O que ele usou Contra-ataque mágico No Doppel? No Doppel? Não Bom Usou em algum lugar Não foi no Kral, velho Fica a dúvida aí Não sei se ele deu Na árvore da cura lá Sei lá o que ele fez, mano É, já sumiu o Dudale aqui Não sei o que ele usou Lá vai o Doppel Vai batendo no Kral O Kralzinho tá ficando, mano No Prejuca, hein Ó o Doppel, mano Ah, só 20 de dano, mago Mas aí, ó 20 mais 30 Mais 20 Né, velho Pô, já é um danão, fi Quase 100 de dano E o Kral tem 50% de resistência Nesse momento Por causa do Feca E aí o Feca vai O Kral foi no Dali, ó Se curou um pouco ali Legal, 200 de cura Vai ficando atrás do Dublê Pra atrapalhar o Shellor E se curou muito No Ouro de Topeira, velho Se curou legal No Ouro de Topeira E aí o Shellor vai ficar ali de novo Vai dar uma ampulheta de Shellor E duas poeiras temporais Nada Gastou retorno, né, velho? É, teve que gastar Um dos seus melhores feitiços Porque senão não ia fazer muita coisa Teve que gastar, mano Porque ele foi Completamente anulado Pelo Dublê Completamente Mas olha Mandou muito bem nesse retorno aí Porque ele conseguiu acertar Os caras nas ampulhetas E conseguiu buffar o seu time Com dois pontos de ação Graças à devoção, né Então É Coisa bem boa Saudades quando o Shellor Buffar a PA assim, né E o Doppel bateu muito, mano Olha esse Doppel 80 de dano no primeiro 68 no segundo Que isso Doppel tá putasso, velho Arrebentou o crowd Doppel, mano Alandragem Go Terminator Go Terminator Calma aí, só um minuto, galera Que eu tô abrindo as lives Do Bolt aqui As invocações do Sarge Daí é 4 horas e meia de turno Pra essa porra, né, velho Vai demorar um Katsu aí Pra jogar E vamos ver Pra jogar Minuto Finalizando Saudades do Sajda que ganhava pelo cansaço. Saudades, né, mano? Pleu, pleu, pleu. E tome, lhe dá ali, mano. A chicotada já mandou a árvore pro chapéu. E o Oza se curou 1070. Aquela hora o contra-ataque mágico foi na árvore, mano. Pro Oza não se curar, tá vendo? Isso é muito roubado. Porque o Sajda coloca uma árvore da vida. O Oza dá uma chicotada e se cura tudo. E o chicote do Oza, ele destrói as invocações, né? Tanto inimigas quanto aliadas. E aí o cara se curou 1070 no Dahlia aí, ó. Aquela hora o contra-ataque mágico, 90% de certeza que tinha sido na árvore. Do Oza não se curar. O time da Seven planejava uma investida pra cima do Oza. Só que aí o retorno do Scheller veio na hora propícia, né? Veio na hora propícia. Bom, o menino Krah vai dando explosiva, vai acertando todo mundo. E beleza, só que o Krah tá tecado, o Zran tá tecado. E o time da Ocean Control tá, na verdade, completamente diferente do seu nome. Porque eles estão com o controle total desse jogo, né? Então, vamos ver como é que vai seguindo. Vez do Scheller. E toma ele a ampulheta. Já tirou dois PAs do FECA. Tem 14 PAs do Scheller ainda. Vai dar uma ampulheta lá no Krah. Falhou. Agora acertou. Tirou dois PAs do Krah também. E vai dar poeira temporal, velho. Poeira temporal aqui, ó. Plimba, plimba, mano. Plimba, plimba. Vai dando dano no cara. Vai tirando PAs também. O Krah tá indo de chapéu. 1048 de vida pra ele. E vamos ver como é que vai ser, mano. Hoje drop o scroll. Cara, é com... Procurado o scroll agora. Procurado ou com criação de montaria. Mas acho que não é. Se você tá começando do zero, não é a melhor maneira, né, velho. Tem que começar a fazer umas missões de Inca no Astrobo. Passando as primeiras DGs. Aí depois você pega os procurados de Astrobo. E aí vai. Vez do Isran. Eu falei que o Isran tava tecado. Mas quem tá tecado é o Doppler, né, mano. O dublê. Tô viajando. O Isran tá vivaço. Só o Krah que tá morrendo mesmo. O Isran tá invi ainda. Vez do Sajda. Vamos ver o que ele faz. Ficou lá com as suas invocações. E é isso, mano. Estão minando o Krah. E daqui a pouco o Krah morre. E o jogo... É muito improvável que a Out of Control perca essa primeira partida. Tá ligado? É muito improvável que eles percam. Opa, nas quest profissão. Boa. Feca já fez seu Dali. Quem joga agora é o Oza. Chicote no dublê. Mandou ele de chapéu. 1693. Chicote. Só dá crítico nesse Oza, hein, fi? Aí curou o Sajda tranquilinho. Bonitinho. Nossa senhora, velho. Deixou o Sajda full vida. É muito roubado, cara. É muito roubado. O cara usou quatro vezes cura animal, tá ligado? Quatro vezes no turno. Esse Dolphus Retrone não tem nenhum equilíbrio de nada, velho. É um jogo de maluco, mano. É um jogo de maluco isso aqui, velho. E o Dolphus Oza é da hora, hein. Já foi lanceiro. Já deu um Dali ali no Doppel Scheller. E tá aí os meninos do Doppel, mano. Olha que boniteza. Ai, que bonitinho, nenenzinho do Doppel. É por isso que tu joga até hoje. Exato, né, velho? Vez do Krah. Já deu perícia de arco. Só tem 7 AP, coitado, né? Perdeu o PA pro Scheller ali. Tá numa situação muito complicada. Vai tentando se segurar aí, né, mano? Como pode. Mas ele vai daqui pro berço, mano. Não tem ideia. É daqui pro chapéu. E do chapéu pro berço. Não tem como, mano. E aí, Falco, qual vai ser, mano? Que time será que vai chegar, afinal? Será que a Out of Control vai chegar? Vamos ver, velho. É o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo. Lembrando que os times se enfrentam em 4 confrontos. Se algum desses times vencer 3 deles primeiro, ele é classificado. Ou vencer 2 e tiver um empate, né? Porque com 2 vitórias e 1 empate, você também se classifica. O empate é configurado quando o jogo chega na rodada de número 21. Aqui a gente tá na rodada 7, ó. No turno 7. Quando chegar no 21, se não tiver nenhum time ganhando, né? Se as duas equipes tiverem a mesma quantidade de jogadores vivos, é declarado um empate. Se uma das equipes tiver ganhando, essa equipe é declarada a vencedora. E é isso. A Out of Control vai encaminhando a sua primeira vitória, né, velho? Aí vai precisar buscar mais duas pra garantir a classificação sem ter maiores problemas. E aí, The Velterson? Seja bem-vindo. Fez da firma foi da hora, velho. Sempre da hora. Eu tô no hospital, tô voltando do jogo do Fortaleza. Eu caí de moto, acabei fraturando a bacia. Caraca, mano. Caralho, velho. Muita força aí, meu amigo. Vai dar tudo certo, velho. O bom é que você tá bem, né? Tipo assim, óbvio. Fraturar qualquer coisa é... Ah, ele tá de sacanagem, velho. Ele meteu o primeiro de abril, mano. Ele tá de sacanagem. O Saúde não se brinca, ô seu corno. Ah, seu chifrudo. Tá banido, velho. Põe o chapéu. Tá banido, N.A. O The Veltos tá de rolo e meme, né, velho? É que pariu. O cara inventou a maior história, mano. E nalhe, quem vai jogar é o Saúde agora. Já jogou, né, mano? Mas graças a Deus que era brincadeira também, né? Porra, tá de sacanagem. Bom, vamos ver. Mas, Atru, é que faltou luz ontem. Eu não consegui participar da festa. F. Pô, mano. Tem um vozzinho aí, qualquer coisa que você quiser ver depois. Mas foi legal, velho. Foi da hora. Tem sorteio de escudo YouTube, os caramba. E mais um monte de sorteio pra galera que cola, né? E pra quem é sub, né? Lembrando que quem é sub, participa automaticamente. Você que tá vendo pelo YouTube, todo mês, a gente tem a última live do mês. Uma festa da firma, que é uma comemoração de mais um mês de live. É uma live especial, cheia de sorteios, cheia de brincadeira. Ontem foi a do nosso querido amigo Luva de Pedreiro. Escuta ele falando aí, ó. Dá um salve aí, Luva. Receba, que é o cara da Luva de Pedreiro. Receba, Luva. Então dá ali, né, velho? Receba, que é o cara da Luva de Pedreiro. Tá bom então, Luva. Tamo junto, cara. Salve, salve, Submarino. Hoje eu vou montar sua build, hein, mano? Receba, The Veltz. Bom, o jogo aqui tá naquele jeito que eu falei desde o começo, né, mano? Os caras vão minar esse cra até a hora que ele morrer e aí vai acabar. Porque, tipo assim... A não ser que o Zran surpreenda muito, o que eu acho improvável. Porque ele já não tem mais como surpreender. Porque já acabou a invisibilidade, ele não bateu em ninguém. Tá lá, escondidinho, né? Então, o time azul também tem que fazer alguma coisa diferente, né, velho? Enquanto ficar mantendo distância aí, pim, 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 pom, pom, pom. Não vai conseguir vencer, velho. O tanto que o cara se cura não é suficiente pro tanto que ele tá apanhando. E o Feck e o Zran, bem dizendo, bateram muito em ninguém até agora. Se esse Zran não tiver um combo no mapa aí pra combar um cara e mandar ele de hit kill, pode dizer que isso aqui já foi pro chapéu, já. Muito louco ver o meta de antigamente, nostalgia total. É da hora, né, velho? Mordida gélida, tirava 2 AP e batia de age. Era muito louco. Voo, você podia usar 3 vezes e pulava uma casa. Olha lá, desaceleração, tirava 3 AP. Custava 1 AP, tirava 3. E lembrando, todos os feitiços do Scheller tem 10% de chance de fazer com que o Scheller ganhe 1 AP de volta depois que ele usa. Tá ligado? Então esse bagulho do Scheller farmar AP sempre existiu. Antes era de maneira aleatória e descontrolada. E hoje em dia é controlado. E por meritocracia até, né, tipo, o cara vai ter que fazer alguma ação pra ganhar o AP. Ele tem que fazer alguma coisa diferente, né? Vez Luizran. Dá-lhe. Deu invisibilidade de outros. Deixou o Feca invisível. Mas o Feca? O Kraiz do T-Chapéu, o cara deixou o Feca invi. O que planeja o time da Seven, né, mano? Já estamos no turno 8, velho. Cara, sabe o que tá parecendo? Que a Seven quer empatar, tá ligado? Boa tarde, Brunão. O Paitão. E só pra lembrar, Sestou. Sestou! Salve, salve, Gíliard. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tá bom, velho? Seja bem-vindo. Salve, Embraza. Embrazan. Embrazan. Tu, 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 tu. Tá, Embrazan. Obrigado pelos bitolas, viu, meu querido? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente já tá chegando aí quase na metade da partida, mano. E aí o Schellner já deu tanto de transporte? Não, o Feca deu. Tep, 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 teraí, Embrazan. Deu tanto de transporte, colocou o glifo flamengente, glifo de mobilização. E é isso. Definitivamente esses caras querem empatar esse jogo. Porque eles sabem que eles não ganham, tá ligado? E eles... Mano, as coisas só tão assim, ó. O jogo não acabou ainda. Porque aquela hora o Schellner se complicou muito, ficando full travado pelo dublê do Zeran. Porque se não fosse aquilo, o Krah já estaria morto faz muito tempo. Se não fosse por aquilo, o Krah já estaria morto há um tempo. Apesar que o Oz tá tecado também, né, velho? Vamos ver, cara. Eu tô meio... Sei lá. Eu tô achando ainda que a Seven quer empatar. Ah, mas se eles matarem esse Oz aí... Aí eles vencem, né? Porque tipo, o Oz só consegue se curar... Ó o Shaffer, 3 AP em todo mundo de novo. Esse Shaffer crítico que crita toda hora. O normal ele bufa 2 PAs. No crítico ele bufa 3. O Oz só se cura na árvore do Sardin, né, mano? Na árvore da vida lá, com o Chicote. Ele se cura uns mil, é meio limitado. É bastante e tal, mas tipo... Tem que estar no turno dele. Tem que ter uma árvore da vida e ele tem que conseguir atacar ela. Enquanto isso, o Krahzinho vai metendo-lhe a flecha absorvente. Se curou tudo que podia, mas não matou nenhum dos quadrantes, né? Aí ele tá com 116 de esquiva PA. O Zran tá com 104. O FECA ficou com 122. E quem joga é o Scheller. Já chegou na reta do Zran. Deu perícia de varinha mágica. E toma varinhada, fi. Nossa, bateu muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Scheller arrebentou o Zran, filho. As 33 varinhadas que ele deu no malandro, velho. Minha nossa senhora. E aí vem o Doppel. O Doppel tá de brincadeira, que ele só usou desmotivação no turno, né? Ele atacou uma vez, cara. Esse Doppel tá querendo nos complicar, né, velho? O Doppel tá de brincadeira, que ele só usou desmotivação no turno, né? Minha nossa senhora. E aí é a vez do Zran. Vamos ver o que ele faz. Armadilhas de desinvocação. Será que é agora que ele comba e dá hit kill no Shadow e todo mundo fica incrédulo? Não, né? Deu umas trepisadas lá no Saj. E F. O Saj ainda vai matando o próprio quadrante ali. Pra abrir caminho. Foi pra cima. Tem 17 AP o maledecto. Toma a Sarsa lá no Zran. Toma outra. Erva daninha. Nada. Removeu o Krah. Sassa insolente. Toma ele agressiva. Toma ele torta. E é isso. Perícia de cajado e fé. Beleza. O Saj ainda arrebentou o Krah. Bateu no Zran. E tá todo mundo morrendo no time da Seven. Esses caras não vão conseguir segurar o empate. Não vão. Não vão conseguir segurar o empate, velho. É muito impossível, tá ligado? É muita carta na manga pro time da Out of Control, velho. Tem que mandar esses pontinhos no espectador pra você não tomar DC por inatividade, galera. Nerf isso 7, mandou mole. Fez do Feca. 12 AP, 6 PM, 1 Dream. Vamos ver o que ele vai fazer. Apareceu castigando a Osa, velho. Meteu a trégua, hein? Ah, ele meteu a trégua, hein? Fez do Osa. 15 AP e 6 PM pra ele. Mano, é muito foda essa trégua. Porque ele vai ter que esperar um turno, mano. Um turno inteiro desses caras fazendo nada pra gente ver o que vai acontecer. Doppel Osa, Prespeak. Mano, o Osa já tem dois doppel em campo. Olha a quantidade de invoque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 invocações pro Osa. O Sagda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 invocações pro Sagda. São 14 invocações no mapa, velho. É muito forte. É muito invoque. É muita coisa, velho. Olha o doppel Osa, bufando o PM. O dano desse shell era Itapog? Tá legal, né, velho? Melhor agora dele. Aí sim, mano. Será que vai ter T21 ou não? Doppel Osa gosta demais. Mano, vamos dar um close aqui, velho. Na super poderosa do Drago Vermelho. Porque olha que da hora, mano. Olha que da hora, hein. Pô, muito louco, cara. Muito louco. Aí o Shell vai fazendo o que ele pode, mano. Vai tirando o PA da turma. Mano, esse Shell vai ficando perto de parede aí. Ele vai ficar travado de novo. E aí vai chorar, hein. Seis APs pro Krah. Cinco pro Zran. O Zran tem cinco AP e um PM. Esses caras tão muito perdidos, velho. Eles tão muito perdidos. Esse jogo é 100% da Out of Control. Se não ganhar, meu nome não é Bruno, velho. Aí vocês podem me chamar de... Giuseppe Garibaldi, mano. Tá mazunco? O jogo aqui já foi, velho. Ele tá tirando muito PA. Ele tá tirando todos os PA, né, velho. Tá tirando todos os AP. Não tem como. Mano, e três quadrantes no campo. É muita coisa. Os quadrantes, eles tiram a esquiva de PA dos caras, tá ligado? É... É alçada, mano. Dezesseite AP e seis PM passou sete. Aí é... Joga com muita alegria, né. Ó lá, ó. Árvore da vida. Só poosa chamada chicotada. Só no... Batu, carreiro. Tagatau. Tagatau, tagatim. E aí, olha o Krah. Complicadíssimo, né, velho. Aí o Saj ainda vai botando as árvores que pode. Toma ele ali. Agressiva no Isran. Só pra dar o Dali. Beleza, né, mano. Os caras tão bem demais na fita. Os caras tão bem demais na fita, velho. A outra semifinal que tá acontecendo entre Hades e United. Tá 1x0 pra United, hein. A Hades vai perdendo, hein, cara. Lembrando que a Hades que elas foram em primeiro lugar no... 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 No geral, pô. Aqui segue 0x0. 0x0 entre Ocean of Control versus 7. Ornamento adquirido, missionário. Mil quests. Aí sim, hein, Zé Love. GG na tela, mano. Pepei. Beleza. O Feca tá batendo lá na árvore da cura pra tentar dar o Dali. E ele usou de novo contra-ataque mágico, ó. E agora ficou nítido o que ele usa na árvore da cura pro Oza não se curar, né. Na chicotada. Pelo menos por um turno. Mas no próximo ele vai lá e se cura. Aí é F, né. Eu acho, inclusive, que nem vale usar dessa forma. Galera, quem puder me julgar, a divulgar a live, eu agradeço, mano. Minha equipe, mais que droga, quando eu boto isso aqui na tela, vai pra tela do Dali. Tem quest pra caraco. Tem, mano. Tem quest pra Carly. Mas como assim você ainda não fez dimensões, cara? Tem que pegar o Nebuloso, mano. Shellorzão liberado pelo Krah. Tem o Chafer crítico ali ao favor do time azul. E beleza. Vamos ver o que vai fazer o Krah. Vai tirando 3 PM da sua 7 com flecha segante. E ficou por isso, mano. Correu e... De fé. O Chafer deu o Dali, né. Buffou a turma e ok. Quem joga agora é ele. O Shellinho da Mardade. E aí começa a farra do maluco. Olha isso. Ele acabou com os Pé do Krah, mano. Ele acabou com os Pé do Krah. E aí ele ainda tem 8 AP pra bailar, mano. Sobrou 6 pro Krah. 5 agora. Esse Shellor tá imoral. Esse Shellor tá nervoso. Esse Shellor tá nervoso, rapaz. E o Isran não vai durar mais muito não, hein. O Isran não vai durar muito, hein. Shell. Se espa. Pile. Né, velho? O Shellor não é Pilar. O Shellor não era Pilar? Meu maior amigo? O Shellor não é Pilar? O Shellor. O Shellor. O Shellor. Se for criar quinta conta. Que personagem eu coloco? Cara, é gosto. Sério mesmo. Tudo funciona, velho. Sério mesmo. Lá vai o Sajda Deu a agressiva ali, falhou criticamente A agressiva do Chaffer do Ceiro Vai batendo ele como pode E ele já não mata mais o Chaffer depois da falha Eu acho É, já não mata mais o Chaffer E é isso O Zran, né, velho Meteu o Pernas pra que te quero Ficou invisível e saiu fora Beleza Agora joga a desvocação do Sajda Tempo que você tem pra deixar o likezão aí Se inscrever no canal e deixar um comentário Eu agradeço muito E... Receba, aqui é o cara da Luva de Predeiro Receba, aqui é o cara da Luva de Predeiro Puxa, não é uma piada Ah, Piller é piada, Develts Justo, pensei que era de Pilar, né É um falso cognato Hélio ou Enu Hélio e Enu caem bem no seu time Ô, Kagutsuki O Zé Love mandou boas dicas Ipi, pi, 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 pi Vou chegando na boate Vai jogar o Feca Sem novidade E aí o Feca Deu o Dali Como é que a árvore Refletiu o feitiço, velho? Esse Feca Tá maluco, hein, mano O que foi aquele glifo Na Ararkin, velho? O Oza deu o chicote E não se curou Ele deu na árvore errada, mano? O que o Oza fez, velho? Eu não entendi Essa aí da Oza Eu não entendi não, mano Mas o Doppel vai batendo Os caras fazem uns turnos Que eu não entendo muito bem Por que eles não batem nos inimigos Tá ligado? E aí o Krakler Já chegou no K aqui do Krak Aí é muita coisa Pra atrapalhar O Krak tem 4 AP Nessa altura da competição, mano 4 AP Esse Krak vai de chapéu, velho Não tem como Eu ia dizer que o Zerano Não tá fazendo nada Eu lembrei que ele nunca tem PA Ah, o Zerano até que tem Quem não tem é o Krak O Zerano tá perdendo também Mas não tanto quanto o Krakler Mas, mano Eu não entendo Como esses caras Por que eles se propõem Pra jogar Se defendendo Contra um time Que tem Sajda, Oza E Schellert, velho Tem que ir os 3 pra cima E fé, velho Porque É muito improvável De ganhar É impossível, talvez De empatar nessa situação Já, cara Como é que esse cara Vai ficar vivo? Como? O que esse cara deve tá puto Não é brincadeira, né, velho É Olha lá Ele vai se curando Com o olho de morcego Ali, velho O olho de mornego Mas não conseguiu, velho Não vai viver, velho Apesar que Tipo Por exemplo Por que o Shalor correu? O Krak morto lá Com 4 AP Por que o Shalor correu Pro outro lado do mapa Eu não entendo Esse tipo de jogada Eu acho meio Doideira demais, mano Esses caras jogam Diferente Mas mesmo de longe O Shalor vai arrebentando Krak E fé E vai tirando Pazinha O Shalor diz 50% de resistência em tudo Não Mas tem bastante E aí o Dublê Arrebentou o Krak Olha o Dublê, mano O Dublê não O Doppel 70, 68 e 81 É muito dano, cara O Doppel acabou Com o Krak ali, mano É só o Sajda vira E pregar o caixão E enterrar ele aí, ó No cemitério Pode mandar ele de chapéu, mano Pode mandar ele de chapéu, velho Ah, o Israel Resolveu aparecer, hein O Israel resolveu aproveitar Que ele tava por ali E falou Ah, mas eu tô aqui fazendo nada mesmo Deixa eu dar um dado Nesse Sajda Bateu o que podia Correu como dava E é isso Botou uma armadilha enganosa Ainda tomou bastante dano ali Por causa dos venenos 808 de vida 804 de vida no Isran 600 e nada no Krak O Krak vai morrer, será? Será que vai? Vai morreu, né? GG na tela, hein Finalmente Finalmente Ih Mas morreu agora, né Na tortinha Escute o grito do Krak E aí o Sajda olhou pro Krak E falou Receba Aqui é o cara da luva de predeiro Aqui é o Sajda da luva de predeiro E aí A Out of Control Vai conseguindo a primeira vitória Pra cima da Seven, mano Não tem ideia Visão pro Oza curar O Oza é aliado do Sajda, mano Não do Isran Você tá falando do Shellor ter corrido? Talvez, mas ele não tá nem tecado, né? O Shellor não tava nem tecado, ó Esse time aqui da Out of Control É muito AP, mano Muito AP Pegou os três bonecos mais marditos E botou pra jogar junto E reza braba Mas esse jogo aqui já vai ficar Já vai encerrar daqui a pouquinho Falta você deixar o seu like E se inscrever no canal, né? Falta isso, né, velho? Falta isso A gente espera Aproveita agora Quem fizer isso, velho? Mais dez de humildade Fatalmente Não tem como Essa competição da hora É, mano É meio chato, tá ligado? Porque demora o jogo É cansativo Mas é um time muito bom, mano Tendo em vista Que você não tá aqui Pra se divertir Numa competição Você joga pra ganhar, né? Pelo menos no caso Desses caras Imagino eu Nessa altura, né? Na semifinal Pô Não precisa dizer mais nada, né? Os caras tão mais que certo E aí o Oza já vai mandando O Zé de Chapéu Acho que as invocações Matam o Isran E acabou, velho Duzentos de vida, velho Tem um monte de invoca Do Oza aí Que consegue acertar ele, ó Doppel Dois dragão Mas aí os doppel O dragão tá de sacanagem, né? O que esse dragão Tá de sacanagem Também não tá escrito Até o Presby Que tá cheirando o PA, filho A importância do controle de invocações Também não tá escrito Ah, mas não dá O Oza controlasse as invocações Aqui nesse jogo Porque tudo isso de invocação Sem condições, né, velho O cara já mandou GG na Smacks Bem jogado Não sei o que E acabou Mano, e aí o Isran ficou vivo Tipo por quatro Quatro de vidinha pra ele Quatro do Fala Aí morreu, né? O outro doppel Não perdoou Mandou o Isran de Chapéu E agora Curiosamente Ficou só o Fleca Vivo Como já mandava o figurino, né? Como já dizia Como já dizia o figurino Dessa partida A Seven mandou bem Só que Não dá Esse time aí é Comparando com O Dolphus atual O 2x É como se estivesse usando Feca Sajda E Rolard Ou Enu Entregado? É muito AP E o Shell Vai arrebentando lá O menino Feca Se o Osa Controlar Se invoca Não invocaria Tanto Ele não ia querer jogar Falco? Qual o pilar Do time do Sajda É o Osa, mano? Aparentemente É o Osa Ou o Shellor Na minha concepção É o Shellor, mano Porque é o Shellor Da PA E aquela hora O cara falou Que o Shellor Não é piada E não é pilar Então é o Shellor Shellor da PA Nessa época Que não tinha erosão Os personagens Considerados pilares Eram Os que davam PA E o Feca E nessa época Quem dava PA Era Shellor Eny E Sei lá O Osa dá Mas é Eu nem sei se teve pilar Nesse campeonato Mas eu acho que teve E é isso Quem dá a PA Nessa época mais, galera? Me ajuda aí O O Oca dá Mas é indireto, né? Mas eu acho Tem que ter quatro pilares, mano Será que o Panda é? Talvez Panda Não, o Panda joga com N Não sei quem que é o quarto Juro N, Osa e Shellor Então, mas tem que ter o quatro O Shellor e o Osa Não são pilares Porque eles estão jogando O mesmo time, velho O quarto é o Eka Será, mano? É, ele dá PA Mas o do Eka Acho que não conta Era a Feca Que era contado com o pilar Não lembro Porque era forte, né? Sei lá Esses aí são os que dá PA, né? É, sim GG na tela Tá lá 1x0 Pra Out of Control E olha aqui o O O Kutan, velho Ó o Kutan no Retro Que da hora Né? É isso Fica com a imagem do Kutan 1x0 pra Out of Control Você que tá vendo pelo YouTube Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu, falou Fui